Quero o cheiro Quero o teu abraço E afagar tua mão Quero a força do teu laço Teu suor de peão Largo o peso do teu braço E a inchada no chão Guardo o corpo do cansaço Venha ser meu patrão Me faz tua terra E a tua escrava Me lavra Me faz paixão Me faz viola Me faz canção Canta Ponteia Semeia Teus frutos novos Canta Ponteia Semeia Meu corpo de amor Quero o cheiro Largo o teu abraço E afagar tua mão Quero a força do teu laço Teu suor de peão Largo o teu braço Largo o peso do teu braço E a inchada no chão Guardo o corpo do cansaço Venha ser meu patrão Venha ser meu patrão Me faz tua terra E a tua escrava Me lavra Me faz paixão Me faz viola Me faz viola Me faz canção Canta Ponteia Semeia Teus frutos novos Canta Ponteia Semeia Semeia Meu corpo de amor Meu corpo de amor Onde 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 Vem 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 Obrigado.